Marca vai mudar a primeira impressão Que os inimigos foram os dois Não sei explicar a tremenda confusão Não invadir o coração real Essa impressão foi demais e me fez bem Quando o primeiro olhar nos históricos Sou uma soma autora É demais e faz bem É o sentido da paixão Uma volta diferente Nada vai roubar a perfeita sensação Que eu senti ao tempo Mas eu não sei explicar a tremenda confusão Não invadir o coração real Essa impressão foi demais e me fez bem Quando o primeiro lugar Nossa história começou É demais e faz bem É o sentido da paixão Uma volta diferente Essa impressão foi demais e me fez bem Quando o primeiro lugar nos históricos É o sentido da paixão É demais e me dizia Essa impressão foi demais e me fez bem É demais e me fez bem Achamos! Atenção, vejo mais e me fez bem O que eu vou dar, se escolhe o que eu sou Seu amor, vejo mais e me faz bem Eu senti a paixão, uma fonte de ver Atenção, vejo mais e me fez bem No primeiro olhar, se escolhe o que eu sou Seu amor, vejo mais e me faz bem Eu senti a paixão, uma fonte de ver E eu senti a paixão, uma fonte de ver Atenção, vejo mais e me fez bem 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 Dede a normalmente sem outro Aqui é A língua de todos e de humanidade O dia de liga é uma conquista E a vida da outra A vida da vida A vida da vida Se você não vem comigo, antes disso tem que amor Te fizeram mais amizos, sem amor Se você não vem, vem comigo, eu lembro Tudo isso vai ficar, tudo isso não te espera Tudo por nós dois Com vocês, Carlos, como é que é? A lei do riso, se ele chora O que me dá, se eu não vai, vem comigo Se você não vem comigo, antes disso tem que amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Dois mãos de mim, esperando o mundo mais doce Se você não vem comigo, antes disso tem que amor De que vai dar isso, sem amor A lei do riso, se você não vem Além do horizonte que existe o lugar O nível e o nível e o nível e o nível e a gente vai Se você não vem comigo, antes disso tem que amor Porque não vem comigo, antes disso tem que amor Se você não vem comigo, antes disso tem que amor O meu mundo tá na real Os meus aos meus grandes Tem mais alguém pra mim Sou um sussurro pra mim A própria voz é que eu te encheio É SOS 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 Amém. 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 Rapazes, eu vou explicar o meu seguinte. O pessoal da minha carreira aqui, Sidmarie Wilson, vai mostrar pra vocês aqui uma pequena história da Soul Music. Então, vamos fazer um resumo, uma resenhazinha da história da Soul Music. Beleza? Então, prontos aí, rapaziada. Então, é o seguinte. Primeira aula, vamos começar bem. Vamos começar com o Sebastião. Vamos começar com o Tim Maia, rapaziada. Tim Maia. Rapaziada, como é que é o Tim Maia? Tim Maia, rapaziada. Tim Maia, rapaziada. Tim Maia, rapaziada. Então, vamos subir de Martins Brau na Patinaleira de Brau. Uhuuu! Mita linda, como é que é o Tim Maia, rapaziada? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau. Era pesada, era pesada, é quente Mas agora a gente vai subir, vamos subir o nível Vai ficar mais difícil a parada Vamos de heavy metal Heavy metal, rapaz Heavy metal, rapaz Heavy metal, rapaz Heavy metal, rapaz Nada vai mudar, meia impressão E o tempo de nós hoje Mas é uma secreta A tremenda confusão Que batido meu coração Mas a missão não está Mas é uma morte que me faz bem Eu não me lembro do que a história começou Só o amor Mas é uma morte que me faz bem O sentido da paixão é uma honra de ser Se eu não me engano, eu te mais me pertenho No primeiro lugar, a história começou Nosso amor é demais, me faz bem Eu te mais me pertenho, eu te mais me pertenho O sentido da paixão é uma honra de ser Obrigado